Era um, era dois, era três, agora chegou minha vez Era um, era dois, era três, agora chegou minha vez Ô lourinha delicada, venha logo por favor Eu sou muito ciumento, quero logo seu amor Eu sou muito ciumento, quero logo seu amor Era um, era dois, era três, agora chegou minha vez Era um, era dois, era três, agora chegou minha vez A morena é formosa, do olhar tão atraente Ô moreno, moreninha, não dê bola a esta gente Ô moreno, moreninha, não dê bola a esta gente Era um, era dois, era três, agora chegou minha vez Era um, era dois, era três, agora chegou minha vez A mulaca é dengosa, se requebra no andar Eu sou um bicho papão, vou agora te ganhar Eu sou um bicho papão, vou agora te ganhar Era um, era dois, era três, agora chegou minha vez Era um, era dois, era três, agora chegou minha vez A pretinha ficou triste, a pretinha ficou triste A pretinha ficou triste, não sei o que aconteceu Você perdeu seu amado, meu amor, pode ser teu Você perdeu seu amado, meu amor, pode ser teu Era um, era dois, era três, agora chegou minha vez Era um, era dois, era três, agora chegou minha vez Tenho só quatro mulheres, falta agora só mais três É sete pra cada homem quem está com minhas três É sete pra cada homem quem está com minhas três É sete pra cada homem quem está com minhas três É sete pra cada homem quem está com minhas três